E aí galera, só passando aqui no começo do vídeo pra deixar a classe pra vocês né, no final do vídeo eu vou deixar a gameplayzinha Essa classe de AK-74U aqui é a classe que eu uso em praticamente todos os lobbies que eu jogo no multiplayer aqui E bora começar né, então, AK-74U, você vai colocar na boca aqui o supressor de som, você coloca o terceiro, que ele é bem melhor que o último Então, terceiro supressor de som, cano, coloca o último, que vai te dar mais dano, alcance de dano efetivo, velocidade de projéteis Esse cano aqui, não tenho nem dúvidas de que é o melhor cano pra ela Empunhador de velocidade, Spitz Nass, também a melhor, na minha opinião né, pra você correr mais rápido Último carregador, você vai perder um pouco do tempo pra apontar a mira, mas você vai ter muitas outras vantagens ali É, eu gosto muito desse último carregador aqui A alça, você vai repor esse movimento que você teve pra mirar ali né É, que você perdeu no carregador, então você vai mirar 30% mais rápido E com poucos, poucos contras Que vai ser movimento ao atirar e atraso pra disparar pra escorrer É, eu não percebo tanta diferença assim nesses contras aí não É, mas no mais essa aqui é a classe, é os attachments né, da AK-74U É, eu coloco estimulante, syntax e comunicação Eu gosto desses três Coloco C de vantagem, pra eu poder colocar 6 perks E coloco, jaqueta antibombia, máscara tática Apressado e oportunista Ninja e indetectável Esses aí são os perks que eu uso no momento né Na minha opinião são os melhores E agora eu vou deixar uma partidinha muito frenética aí Que eu peguei um Nuki É, com certeza vale a pena assistir porque foi uma partida de muita sorte cara Realmente aconteceu assim algumas coisas que não acontece em toda partida velho Então fiquem aí com a gameplay E testem a classe que realmente mano É a melhor classe do jogo É, com certeza vale a pena assistir 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 Tchau, tchau. Tratito 23, mano Outro Harp, tem outro Harp aqui Tá bom, tá bom Cara, o respawn não troca, nem a pau, velho Ajuda eu trocar aí, Lucas Trocou, cambiou, trocou, trocou, trocou Não, cara, me matou Não, mano Ah, mano, de novo Ah, mano Tratito 29, cara, pra pegar Uno pra pegar nuclear, mano De novo, mano Meu Deus Já perdeu o nuclear comigo umas 3 vezes acima de 5 Que essa puta, mano O cara muito Ah, mano Muito azar, mano Zona de conflito identificada Zona de conflito Do not do chão Do not do chão Fica do chão Do not do chão Eu tenho, eu tenho, eu tenho. Fica na zona pra mim. Fica na zona que eu pego. Fica na zona. 28. 28. 29. 30, peguei, nuclear. Nah, mano. Eu vi, tá zero, tá zero. WTF? Não pode, eu morri já pode. O cara tá lá dentro. A gente entra lá, acaba. Pisa lá, acaba. Não pode pisar lá dentro. Se não pisar lá, não acaba. Caralho, matei 125. Ah, mano. Matou 125 caras, mano. Sim, mano. E nunca há. Mano, chega muito. Por um, manito. Você morreu por um, manito. Não pode, mano. Sim, por um. É que o cara estava esperando que salga do campeão da casa amarela. Ah, e você morreu da outra casa? O cara peguei máquina de guerra, comecei a trocar, comecei a tirar e o cara me pegou. Tchau, tchau.